Oi gente, estamos começando mais um Nossa Cozinha. Nossa, pode ser nossa também. Ela achou que ela ia chegar aqui e ia só comer. Tô vendo um monte de coisa gostosa sendo preparada. Falei, minha vez, né, de comer essas coisas. Negativo, ela vai botar a mão na massa, porque aqui não tem jogo mole não. Ah, bom, mas eu já vi que pelo menos é doce, eu sou uma formiga. E é tão simples, você vai gostar. Você gosta de cozinhar? Eu adoro cozinhar, eu adoro, eu gosto mesmo. Tenho mãos boas, eu acho. O pessoal lá em casa gosta. Eu falo que na verdade cozinhar é realmente isso. Se você gosta, se tem amor, pode ser o mais simples. Vai ficar muito gostoso. Passa pra comida, né? Com certeza, o sentimento florece. E o que a gente vai fazer hoje, afinal? Um arroz doce, sabe aquela receitinha que a gente comia na casa da avó, na casa da mãe, e que hoje a gente também não perde tempo e manda ver? É pá, pum. E é rapidinho, né? Super. Bora. Então ela vai fazer aqui com a gente. O processo é bem simples. Nós vamos usar, pra começar, um arroz de joão à agulhinha, que é aquela versão tipo 1. Tá. O normal. Super fácil de achar. Do dia a dia, né? Nem erro nenhum. Eu vi aqui que você tem coisas diferentes do que eu uso. O que que normalmente você coloca? Na verdade eu ponho a canela, mas eu uso a canela em pó. Tô vendo que ela tá em pó ali, né? Ah, sim. Já dá uma diferença. Porque ela vai no momento de cozinhadas, então ela vai soltar todo o sabor, mas sem ficar muito evidente. Porque o pó, assim como qualquer outro tempero, ele é muito mais concentrado, né? Então, às vezes, ele passa um pouco do limite do que a gente queria. Isso aqui dá assim. Acaba amargando, talvez. Exato. Então tem que ficar no ponto certo. E assim, o pau vai dar... Show na nossa receita. Vamos lá, dona Bira? Pode já colocar o arroz na panela. Sabe que isso é outra coisa diferente que eu fazia, que eu fazia na panela de pressão. Não. Porque eu ia embora. Eu ia cozinhar muito mais rápido. É. Mas o processo de cozinhar mais lento, ele dá muito mais sabor pra tudo que você for fazer. E nós vamos cozinhar no leite. Então já pode colocar o leite. E vai ser o tempo de cozimento normal, que é cerca de 20 minutinhos, mais ou menos. Agora já pode misturar um pouco. Hora de aromatizar o nosso arroz. Então nós vamos colocar a canela em pau e cravo. Olha, que ele vai dar um toque bem especial. Pode colocar. E rastras de laranja. Imagina o aroma que vai soltar. Hum, delícia. E é só o tempo de cozinhar. A gente vai aguardar aqui um pouquinho, pra depois finalizar com leite condensado. Leite condensado é vida, né? Muito. Pode falar o que for. Tem hora que agordir, se não tem como não vestir. Ai, de vez em quando pode, gente. Também não pode ser essa neura, né? Você sabe que a minha avó, ela... Bom, avó é sábio, né? Tem experiências de vida e ela fala assim. Olha, pode comer de tudo. Não tudo. A boa verdade. É isso. Mas moderadamente, né? É isso, né? Você não precisa comer uma panela inteira de arroz. Sim. Come uma quantidade que vai ser suficiente pra aquele momento que der. Olha lá, Lari já tá fervendo aqui. O que a gente tem que fazer? O arroz já tá quase no ponto. Nós vamos colocar o açúcar. Já pode pôr lá. E o leite condensado. Inclusive, ele vai ajudar a dar o ponto pra ele não ficar nem muito líquido e nem muito encropado. Fica mais pra um cremoso assim? Fica. Ó. Essa queda aqui é toda de bom, né? Delícia. Gente, o cheiro. Maravilhoso. A canela e o cravo, eles soltam o aroma. Gostoso é raspar a lata. Não é? Depois, depois a gente vai. Depois, meu filho. É óbvio que desperdiço zero aqui, né? Não, zero. Zero. Agora já pode continuar mexendo até chegar no ponto. Tá quente aí? Tá quentinho, mas tá tudo bem. Tudo certo ainda. Mas é que fica mexendo agora sem parar, não deixa mais sozinho. Isso. Não, não ferve mais sozinho. Pode manter pra gente acompanhar aí a cremosidade. Você sabe que eu tenho mania de ficar fazendo assim que nem eu tô fazendo agora. Um lado e depois o outro. Dizem que tem uma ciência que tem que ser sempre o mesmo lado, é verdade? Não, não. Sinceramente. O correto é borda centro. Borda centro. Porque aí você não esquece de movimentar o conteúdo inteiro que tem na panela. Porque se você mexer só no mesmo lugar, corre o risco de... Mas tá certo. Não dá certo. Não tá. Tá. E é bom que ele já deu até uma cor diferente, né? Já. Você vê como muda? E aí, Bia, tá no ponto? Eu acho que tá. Você que me diz. Ó, foi opcional. Dô, dô. Tô entendida já. Muito bem. Podemos ligar então, né? Já. Vamos tirar a caçinha da laranja pra agora não correr o risco também de deixar amargar. Porque se ela ficar mantida, não é legal. Já pode tirar. Deve ter umas quatro. A canela também? Não, pode deixar. A canela e o cravo. O cravo a gente nem vê muito, né? E só tinha um dois também. Tá perdidinho. Cadê a outra? Aqui. Tinha. Já sai? Acho que deu. Acabou, né? Hum, cheirinho tá. Hum, tá muito bom. Vamos provar? Vamos. A melhor hora. Não é? O bom é isso. Gostar de comer e de cozinhar. Um pão, né? Tá só bonita. Hum. Hum. Você põe a canela por cima ou não? Ah, em pó? É opcional. Você pode colocar. Tá. Até ficar bonitinho na hora de servir. Uma decoraçãozinha. E espalvilhar um pouquinho. O ideal é você esperar estrear um pouquinho e comer e refrigerar. Tá. Mas tem gente que gosta de comer quente, assim como o bolo que acabou de sair do forno. Então, fica a critério, né? Ah, mas comer bonita. Eu não rio, eu gosto quente. Então, eu vou comer quente. Vamos provar mesmo. Tô ansiosa por esse momento. Sabe que antigamente falava que não podia comer quente, que passava mal? Era mentira, né? Era só pra criança não comer. Lógico. Muito bom. E tá cremoso. Tá, né? O que você achou? Nossa, dá muita diferença a laranja. Nunca tinha comido. Não dá. Você não sente? Muito bom. Que tem um sabor diferente? E não é forte que você só sinta a laranja. É gostoso. E eu falando de boca cheia. Muito bom. Ai, eu adorei essa maminha. Eu que não sei. Obrigada. Vou lá no SPT em ver o que tem de bom e de comida por aí. Ah, é verdade, hein? A gente vive andando por São Paulo, Caçada das Feirinhas. Um dia você tem que ir lá com a gente gravar. Com certeza. E claro, se você em casa fizer qualquer coisa aqui da nossa cozinha, deixa nos comentários que a gente quer ver o seu desempenho aí também. Eu espero a sua companhia semana que vem. Beijinho pra você. Beijinho pra todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí